É o Pai de Senhor, Deus tem de verdade É o Senhor, o meu abrigo, o próprio corpo Transformar-se com o meu prato, em sua festa É o meu Deus, eternamente é de maldade Eu vos exalto, ó Senhor, pois me ligaste E preservaste minha vida da morte Eu vos exalto, ó Senhor, pois me ligaste E preservaste minha vida da morte Leitura na Carta de São Paulo aos Gálatas Aseguro-vos, irmãos, que o Evangelho pregado por mim Não é conforme a critérios humanos Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum Mas por revelação de Jesus Cristo Certamente ouvistes falar Como foi outrora a minha conduta no judaísmo Com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus E como progredia no judaísmo Mais do que muitos judeus de minha idade Mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas Quando, porém, aquele que me separou Desde o ventre materno E me chamou por sua graça E se dignou revelar-me o seu filho Para que eu pregasse entre os pagãos Não consultei carne e nem sangue Nem subi logo a Jerusalém Para estar com os que eram apóstolos Antes de mim Pelo contrário Parti para Arábia E depois voltei ainda a Damasco Três anos mais tarde Fui a Jerusalém Para conhecer Cefas E fiquei com ele quinze dias E não estive Com nenhum outro apóstolo A não ser Tiago O irmão do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Eu sou a ressurreição Eu sou a vida Eu sou Não morrerá para sempre Vem, 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 viste o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade Chamada Naim Com ele e os seus discípulos E uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade Eis que levava um defunto filho único E sua mãe Era viúva Grande multidão da cidade A acompanhava Ao vê-la O Senhor sentiu compaixão para com ela E lhe disse Não chore Aproximou-se Tocou o caixão Os que carregavam E os que carregavam pararam Então Jesus disse Jovem Eu te ordeno Levanta-te O que estava morto Levantou-se E começou a falar E Jesus o entregou A sua mãe Todos ficaram com muito medo E glorificavam a Deus Dizendo Um grande profeta Apareceu entre nós E Deus veio visitar o seu povo E a notícia Do fato Espalhou-se pela Judéia inteira E por toda a redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 como excluídas e, portanto, marginalizadas, mas tendo a preferência do amor de Deus justamente para quais que a sociedade desprezam, que são os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E sobre as viúvas, justamente a primeira leitura do Evangelho vem nos mostrar este apreço, esta predileção de Deus, justamente dada a sua condição. As viúvas que hoje, normalmente, têm uma vida mais que normal dentro da sociedade. No tempo da Sagrada Escritura, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo, as coisas não vão com certa naturalidade como hoje. Elias, como está na primeira leitura, vai devolver a vida, em nome do Senhor, a um jovem e sua mãe, viúva, estrangeira, havia dado como morto. A predileção de Deus por esses é para que vejam que todos nós temos diante de Deus igual dignidade. Domingo passado, o Evangelho, mostrando um centurião romano, pedindo a cura do seu empregado, o seu servo, lembrava-se na ocasião que este oficial romano era estrangeiro, portanto, tido como impuro, pecador. Jesus aqui está, novamente, na região da Galiléia. Domingo passado, também ali se encontrava, na região de Cafarnaú. O centurião romano, para poupá-lo, pede para que cure de longe, não aproximando de sua casa, para os judeus a evitulá-lo de impuro. Jesus está agora, também, na Galiléia, no outro povoado, chamado Lain, região de impuros, de pecadores, de pagãos. É ali que Jesus se encontra, mesmo vendo a hostilidade e o preconceito dos judeus sobre ele. Aqui, o que Jesus é o Federal, e outros trabalhadores? Então, oito do direito de filho estar aqui. Ou seja, uma hol Rodrigo, alguém está para asجder em W de lei.